E amanhã às quatro da tarde, milhões de brasileiros devem acompanhar a estreia da Seleção Canarinho na Copa do Mundo do Catar. O primeiro jogo é contra a Sérvia, válido pelo Grupo G da competição, que ainda conta com camarões e suíça. E para entrar no clima, nada melhor do que vestir a camisa, decorar a casa, reunir a família e os amigos para torcer pelo Brasil. Essa comerciante, que tem uma loja tradicional de festas e decorações, dividiu o estabelecimento entre itens natalino e da Seleção Brasileira. A Copa em novembro é uma iniciativa da FIFA para evitar as altas temperaturas no Catar em junho e julho. Mesmo no final do ano, a competição estimula as vendas do comércio. Copa é Copa, né? O pessoal fica mais alegre, torce mesmo. A emoção é mais forte. Independente da data, nunca passa em branco, não. Eu acho que essa semana vende bem mais. Muita gente deixa para a última hora, né? Aí o pessoal vai chegando, vai animando mais, vai ficar contagiando. Os itens são diversos para todos os gostos. Os mais procurados são as bandeiras e bandeirolas, que normalmente enfeitam janelas e ruas. Há procura também de decoração natalina com as cores da Seleção. Os aniversariantes aproveitam para usar o tema nas comemorações. Bandeiras, bandeirinhas, varal de bandeira. Agora está saindo muito também chapéu, boinas, tatuagens, colar havaiano. As vendas de Copa já começaram desde o mês passado, né? Há algum tempo o pessoal está fazendo muita festa de aniversário, agora está comprando muitas bandeirinhas para enfeitar ruas, para enfeitar casas, para torcer pelo Brasil. Muita gente está querendo fazer árvores de Natal de Copa, está vendendo bem coisas desse ano dourado, com galhos verdes. O pessoal gosta de ficar típico da Copa, né? Então está saindo bastante tudo. O jogo entre Brasil e Sérvia terá transmissão ao vivo na TV aberta. A partida será disputada às quatro da tarde no Estádio Nacional de Luzail, no Qatar. Na primeira fase, a seleção ainda entra em campo na segunda-feira, à uma da tarde, contra a Suíça. E também no dia 2 de dezembro, às quatro da tarde, quando enfrenta Camarões.